Fala família, tudo bom? Mas o Sepúlveda responde, mas ninguém me perguntou nada, mas assim mesmo eu vou responder o que eu acho da Kinko Downtown e da Dafra City Contra, ambas 300 cilindradas. Toca! Seguinte pessoal, já me perguntaram várias vezes sobre a Downtown, a Maxxin, a City Con, a People, são motos de 300 cilindradas com exceção da Maxxin que são 400, são motos premium, com exceção eu vou tirar a People e tiro a City Con. que não são premium, mas são ótimas opções para quem quer uma moto um pouco mais forte, mais potente. Eu vou falar de experiência própria da City Con, mas vamos lá. Se a gente fizer um comparativo da City Con, aí dando exemplo, City Con, People e a Downtown. Então, todas elas, a Downtown e a People são da Kinko e a City Con da Dafra. Na realidade é a Sim, a Dafra importa essa moto, que é uma taiwanesa, uma marca Sim taiwanesa, assim como a Maxxin também. Mas depois eu falo da Maxxin. A City Con, na minha opinião, ela é muito páreo aí com a People. A People é uma versão mais espertinha, mais estreitinha, mais leve, com a mesma motorização da Downtown. A People acaba sendo uma moto aí com a mesma proposta da City Con. É uma moto mais ágil, mais esperta, mais prática para o dia a dia. E por que eu escolhi a City Con ao invés de uma Downtown? Porque, galera, a Downtown é linda. A Downtown é uma moto... Eu nem coloquei a People na jogada, porque eu particularmente não gosto do design da People. Aí foi só essa questão, tá? De resto, a mecânica da People e da Downtown é a mesma, tá? Mas então eu vou falar da City Con. A City Con, ela acaba tendo aquela bolha mais alta, que a People não tem. Ela tem aí uma proteção, aquela carenagem frontal. Eu achei ela bem mais confortável. O banco dela não é melhor do que o banco das Kinko, das duas, tá? Eu achei o banco da... Apesar... Apesar não, mesmo o banco da City Con sendo muito confortável, principalmente para o Garupa. Santinha mesmo diz que o banco é muito bom e espaçoso. Mas eu senti certas dores, né? Algumas dores na lombar, porque o banco da City Con acaba sendo um pouco curto. E eu tenho pernas compridas, então eu acabo sentando num acabamento, que depois eu vou mostrar para vocês. É um acabamento que fica dividindo o banco do piloto e do Garupa. Então é um ressalto que tem. Então isso é muito incômodo. Não deveria ter esse ressalto. Acaba me incomodando e me forçando a sentar um pouco à frente da moto e dobrando muito o joelho. Isso eu estou falando da City Con. Mesmo assim, é uma moto que me dá muito conforto. Ela tem regulagem na suspensão traseira. É uma moto que... O curso dela não chegou ao fim, mesmo eu com o Santinha. Acho que só chegou uma vez ao fim. Chegou sim. Uma vez ao fim. Mas foi uma situação bem específica. Eu estava em uma velocidade considerável. E a gente pegou uma ondulação no piso. E foi só isso. Mesmo a gente passando em quebra-mola, buraco, tudo mais, a moto continuou, beleza, sem dar fim de curso. No caso da minha escolha por uma City Con, foi pela praticidade. A moto mais estreita, a moto mais curta, a moto mais leve, mais esperta. Para o trânsito, para o meu deslocamento no trabalho. Então eu preciso de uma moto ágil. Eu não quero ficar perdendo muito tempo em engarrafamento. Eu quero passar pelo corredor. E aqui em Salvador, o corredor não existe em algumas vias. Então é tudo mais estreito. É diferente das outras grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, que tem aquele corredor certinho e a galera respeita, entre aspas. Aqui em Salvador não tem isso. Então eu precisava de uma moto muito objetiva, esperta, leve, que eu pudesse parar em qualquer lugar, pudesse fazer manobra, sem me preocupar com assalto, com roubo, nem com nada. Então eu achei a Dafra, uma boa opção, a Dafra City Con, uma excelente opção. E aí a People, eu descartei, não me interessei, achei uma moto com características as mesmas da Downtown. E sem uma bolha, eu gosto de bolha comprida, eu gosto dessa deflexão do vento. Não sei se a palavra é essa, mas eu gosto de bolhas altas. Isso me causa um conforto e uma segurança boa na pilotagem. E a Downtown acaba sendo uma moto muito boa em relação a conforto. O painel é excelente, o acabamento é excelente. A moto é um desbunde, galera. A moto é linda. A moto tem um acabamento de Bergman. A moto tem um acabamento de Maxime. Então quando você coloca as duas juntas, a Maxime, que tem 400 cilindradas, ela é muito páreo com a Downtown, que tem 300 cilindradas. E que custa o mesmo preço de uma City Con. Mas mesmo assim, eu preferi a City Con pela praticidade. A Downtown, ela não tem a praticidade da City Con. Então muitos vão dizer assim, poxa, eu vou de Downtown, porque é o mesmo preço da City Con. Ambas tem ABS, e a Downtown é muito mais confortável, é muito mais bonita. É verdade, ela é mais bonita, ela tem um acabamento melhor. Não que a City Con não tenha um acabamento bom, mas os detalhes que uma Downtown tem, ela é imbatível. Mas só que ela não é prática. Ela não é uma moto prática para o dia a dia. Não é uma moto para você pegar, sair daqui, tirou, empurrou, levou. Não, ela é pesada. Para você manobrar, ela é pesada. A City Con já não é tão leve, mas já é muito mais simples. Mas a Downtown é mais pesada, para você manobrar, para você tirar. E ainda mais, a locomoção, nos grandes centros urbanos, engarrafamento, estacionamento. Galera, essa não é a minha ideia. Eu queria uma moto, antes de comprar a City Con, uma moto mais prática. Não quer dizer que eu não vá fazer no futuro a compra de uma Downtown. Eu acho que eu vou fazer sim. Depois que eu rifar a City Con, e ela será rifada sim, no futuro, eu acho que eu vou testar uma Downtown. Eu vou lá na Guimarães e vou comprar uma Downtown, porque eu quero testar. Eu preciso mostrar para vocês a minha experiência com a City Con, ou talvez até eu compre uma outra City Con. Não está fora de cogitação isso. Ou uma Maxi. Então eu ainda estou nessa dúvida. se eu pego uma outra City Con no futuro, se eu pego uma Maxi em 400, ou se eu pego uma Downtown 300. Então eu estou nessa dúvida, mas eu estou mais pesando para pegar uma Downtown 300. Mas não quer dizer que eu faça isso agora. Mas quando eu vejo uma Downtown 300, galera, a moto é muito grande. Ela é grandona, ela é muito confortável, ela é muito legal, mas para a viagem, para longas distâncias, para você que pega uma rodovia, para você que pega um pedaço longo de rodovia, você que precisa levar garupa, você que precisa de mais conforto, você que realmente anda na região metropolitana e pega vias de alta velocidade, vias expressas, realmente, e que não tem tanto trânsito. Realmente, a Downtown da Kinko é mais interessante do que a City Con. O que também não quer dizer que a City Con não seja boa para viagens, porque eu já fiz aí uma gravação que eu fiz um passeio pelo Recôncavo com os Inglórios. rodei 220 quilômetros com a City Con, zero problema. A moto passou dos 120 quilômetros por hora, a moto não vibrou, a moto não deu problema nenhum, a moto é excelente, excelente de curva, excelente de velocidade, aceleração progressiva, a moto muito boa, ultrapassagens seguras, perfeita para viagens. Só que realmente, a Downtown, ela dá muito mais conforto. Bom, a minha escolha foi uma escolha racional, não foi uma escolha de emoção, porque eu vou usar a City Con 90% na cidade, 90% até mais. E no caso, se eu pegar uma Downtown, vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar, eu quero pegar uma Downtown no futuro ou uma Forza 300 da Honda, porque se essa moto vir para o Brasil e parece que vem, eu acho que eu vou me tremer todo para pegar essa moto, porque a Forza 300, é o meu amigo José Zito, lá de Portugal. Beijo, José Zito, já fez um vídeo aqui, vou até colocar o card mostrando a sua Forza 300. Essa moto é um espetáculo, espetáculo, uma scooter, espetacular. Enfim, galera, espero ter ajudado aí quem está nessa dúvida, quem fica nessa dúvida. Eu não estou desmerecendo a People, mas eu acho a People uma opção mais roots ainda do que uma City Con, porque a People não tem nem bolha, não tem nada. Ela acaba sendo a moto até mais esperta do que a City Con. É uma opção boa que a Kinko dá para quem quer uma moto até mais esperta. Eu acho que ela é um pouco mais barata do que a City Con até, mas assim mesmo, eu prefiro a City Con pelo fato de ter bolha, ela tem uma carenagem, ela é mais bonita, inclusive, mas entre a City Con e a Downtown em questão de estética, beleza, conforto, Downtown. Na questão praticidade, leveza, esperteza no trânsito, City Con. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, e não esqueçam, lá no canal, eu estou rifando uma Lindy 120, lá no site, no meu site de rifas, chicosepulveda.com.br, eu estou rifando uma Scuder 125, uma Lindy, essa moto faz até 40 por litro, excelente, para quem tem uma moto grande, não quer gastar muito dinheiro, não está com muito saco também de ficar levando ferro para passear, vai com a Lindy, vai para o trabalho, volta, e no final de semana você curte com o seu motão, 20 reais, uma Lindy zero quilômetro, galera, já estamos na metade da rifa, vamos lá, taca-le-pau no carrinho, CB 400, 1.981 por 40 reais, uma Apache RTR 200 por 40 reais, zero quilômetro, e o kit motovlog com capacete, luva, jaqueta e uma câmera SJ Cam, é SJ7000 por 10 reais, e por último, a Betsy, que é uma Mirage 250 do meu querido Chandler do canal Bora Rodar, eu convenci o Chandler a rifar a moto, 20 reais, vai lá, vê tudo que tem na Betsy, a famosa Betsy do canal Bora Rodar, vocês vão ver que a moto tem comando avançado, seca-sovaco, freio, embreagem hidráulica, a única Mirage 250 com embreagem hidráulica no Brasil, a moto é um espetáculo, 20 reais, tá bom galera? Um beijo, muito obrigado por terem assistido até agora, e até amanhã, valeu! Tchau!